Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e bem, vamos testar aqui o nosso queridíssimo e morto Scanor Ultimate. Cara, vamos lá. Eu tô, eu tô, eu tô... Eu acho que esse cara ganha a relíquia ainda esse ano, hein? Ainda mais com a transição aí pra uma nova besta que vai ser o Ratatosk. Acredito que ele vai receber relíquia dele nesse ano, em algum momento desse ano, né? Porque a Netmarble tá bem preguiçosa com as relíquias. O maior exemplo disso foi só a Zaneri que recebeu a relíquia nesse update. Mas enfim, a gente vai testar ele aqui. É praticamente o mesmo time que eu tava utilizando antes, né? Que daí vai ser ele, o Banlight, Arthur e de subir aqui o Zeldris, por causa que daí o Ultimate ele não exige que tem que estar todo mundo humano, né? Então, enfim. Vou usar os Zeldris mesmo. Então é isso, bora lá. Deixa o like se inscreve. Vamos começar aqui a ver como é que tá o Scanor Ultimate. Meio triste o que aconteceu com o Scanor Ultimate, né, cara? Meio triste. Legal, já rotacionou aqui pra mim. Isso é ótimo. Vamos... Tentar levar esse Meliodas. Será que dá pra levar assim? Tomara que dê. Ai, cara, ele rota os críticos. Que tristeza, cara. Se bem que é o novo Meliodas, né? Não dá pra cobrar muito isso dele. Mas é triste, cara. É triste. É triste. É triste. Cara, a Relíquia dele tem que... Tem que... Tem que ajudar ele, cara. Tem que ajudar ele. Ajudar ele e de preferência o time. Podia fazer alguma coisa. Não sei. Cara, assim, o que eles podem fazer é que nem a... A Meliodas, praticamente inutilizada, eles deram uma Relíquia e a guria virou monstruosa no PVP. Então eu... E no Hero Arena também. Tá monstruosa lá no Hero Arena. Então eu espero algo assim dele. A Relíquia dele. Esse formato de stack dele também é lento pros padrões atuais, né? Tipo, ele vai se buffando a cada turno. E eu acho que são cinco turnos. Cinco, quatro, três. Alguma coisa assim. Mas tem um... Bagulho de... Turno, né? Aqui ele tá sendo reduzido, não. Ele tá... Ele tá sendo diminuído. Peraí. Aqui a gente tinha que dar um infect. Por causa do... Por causa do desgraçadinho ali do... Carmiel. Espero que dê pra levar o DK. Acho que... Ah, vai dar, vai dar, vai dar. Perfeito. Oh, muito legal que deram infect pro Arthur, cara. Muito legal mesmo. Muito legal, cara. É um bagulho que eles acertaram demais. No Arthur foi o infect. Perfeito. O Starossa bugou ali total. Que isso. Ai que ele deve ter quitado. Putz, já sabe, amigo. Perdeu no CC pra Humanos. Quer dizer, com Humanos. Daí já era. Acho que dá pra levar só com o negócio do Scanory, né? Vai, Scanory. Eu acredito no seu potencial de levar a Roxy, que é uma boneca relativamente papel. Feio da morte, leva. Perfeito. Ah, não. Ele tem uma Steam verde, cara. Desgraçado. O cara está me humilhando. Mano, quando que a Steam vai voltar, cara? O próximo banho é sazonal? No passado foi, né? Acho que é sazonalidade de primavera. Tomara que ela volte lá, cara. Preciso da Steam verde. Tancamos. Ok, agora começa aqui. Progresso. Tom, tom, tom. Cara, muito legal essa Bocona. Ah, cara. Dá pra se divertir aqui com o Scanory, cara. Dá pra facilmente se divertir aqui com esse time do Eritory, velho. Até diria que é possivelmente o melhor time pra Scanory Ultimate atualmente, esse aqui. Só que se você tem o Scanory verde, cara, não tem comparação, né? Scanory verde é infinitamente melhor, cara. É mais completo, remove buff. Tem imunidade de buff quando pega ali as últimas orbs. Triste, cara. Mas é a realidade. Assim, pelo menos é um LR, né? Não é um boneco novo aleatório. Pelo menos tem isso. Daí é legal, por causa que é LR, pá. LR é bem mais legal. Pecados. Tem pouco CC. Putz, peraí. Putz, peraí que eu tenho que rotacionar, né, cara? A única coisa que eu não gosto muito... Não é muito problema isso. Mas eu não gosto muito desse esqueminha de ter que rotacionar, sabe? Calma, calma, jogo. Eu não gosto muito de... Tipo, quando você dá azar no RNG, tem que fazer isso. Virar os cards pra poder ativar a passiva do... Do Ayrton. Eu não gosto muito disso, mas eu não vejo que seja um problema. Nossa, ficou ruim de HP. Vai, mano, do Ayrton. Infect, card e nível 2. Acho que leva... Nossa, que mentira, velho. Esse milho 2 vai para o nível 3. Vamos ver se a gente tanca esse nível 3 aí dele. Vai sem área? Não, sim. Meu Deus. Mas é isso. Sayonara. Cara, tá legalzinho o time até, tá? Tá legalzinho até o time com o Scannor aqui. Demônios, tá? Atação até que veio boa. Mas sim. Boa, Scannor. Boa. Acertou uns críticos legais aqui. Olha, eu não falei, né? Eu tô no PvP normal. O PvP Elite tava com pouco player. Eu fico variando. É que antes o PvP Elite... Até ontem tava com muito player no PvP Elite, provavelmente, porque o pessoal tava grindando. E daí agora eu tô no PvP normal por causa que... Enfim, pra ver se tem mais player aqui. Tá, rotação excelente. Vai dar pra ganhar aqui, confirma. Quer dizer, acho que dá. Acho eu que vai dar pra ganhar. Porque esse Meliodas ainda é meio preocupante. Vamos atacar em área. É que eu não sei. Eu não tô com muita fé que a gente vai conseguir levar esse Meliodas... Esse DK aqui. Vamos aqui, vai, vai, vai. Só pra jogar o som. Pior das hipóteses, ele mata o Starosso. Nossa. Era o melhor ter atacado em área esse pá. Matou. E ele vai no Starosso, provavelmente. Inteligente artificial. Ah, não foi no Meliodas. Perfeito. Ganhamos. Ótimo. Perfeito. Olha só, olha só. Mano. Vamos levar o Scanor dele. Ótimo. Acho que dá pra levar o Scanor. Ahn... Nah. Mas tá, sem problema. Isso, veio uma Scar de dois Scanor. Legal. E eu acho que ele vai levar o Ban. Acrediteu que ele vai ir pra cima do Ban. Foi pro Ad2ry? Será que ele leva? Eu acho que não. Eu acho que é isso. Peace. Ah tá, eu acho que ele teve que rotacionar, tá? Ele teve que rotacionar. Triste. Mas é a realidade. Vamos assim. Daí aqui a gente vai estar com postura e não tem como ele remover a minha Orgain. A gente ganhou aqui. Impossível a gente perder. Vai levar o Scanor. Vai dar mais um dano ali também no Ban. Esse parque até leva o Ban, não sei. Ah não, ele tava com bastante HP. E é isso, ganhamos. Cheio. 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 Errou. Ai, ai. Mas é isso, galera. Cara, o Scanner Ultimate continua... Assim, tá legal nesse time. Tá legal nesse time, mas o Scanner Verde é melhor. Sem condições, o Scanner Verde é melhor. Mas, cara, é só uma reliquiazinha, mano. Só uma reliquiazinha, esse boneco aqui, eu confio que ele vai voltar. Igual foi ali com a Merlin, cara. Merlin ficou monstruosa com a relíquia dela. E eu acredito que vai acontecer o mesmo aí com o Scanner Ultimate. Mas é isso. Valeus. Fui. Com certeza esse é o melhor time pro Scanner Ultimate atualmente.